As redes de farmácia e economizar é uma das principais redes de farmácia do estado do Mato Grosso. São 19 anos de tradição. Temos tudo o que você precisa em medicamentos, perfumaria, higiene e beleza. Redes de farmácia e economizar. Menos preço e melhor atendimento sempre. Vai construir ou reformar? Venha para o Mercadão das Tintas. Aqui você encontra uma grande variedade de produtos. Tintas, elétrica, hidráulica, máquinas, ferragens, ferramentas. Mercadão das Tintas. Qualidade e economia. A loja mais completa de Peixoto e região. Foi registrado na Polícia Militar de Peixoto de Azevedo uma ocorrência da natureza via de fato. Entre familiares. Onde a mãe estava cuidando da filha da filha. Isso quer dizer avó. E a filha chegou um tanto quanto alterada na sua residência tentando pegar a sua filha. Nisso a mãe falou que não ia entregar porque ela estava fora de si. Aparentemente estava alterada. E aí começaram a discussão verbal. Nisso os ânimos se alteraram e entraram em vias de fato. A filha tentou agredir a mãe com socos e pontapés. Nisso ligaram o 190. A Polícia Militar esteve no local e conduziu a mesma para a polícia. Para registrar o boletim de ocorrência e posteriormente encaminhar para a Polícia Judiciária Civil. Para ela acalmar os nervos e bater um papo com o delegado. Correto, foi na parte da tarde. Esse fato aconteceu na rua Pedro Alves Cabral, no bairro Jerusalém. Onde a guardação foi assustada. Chegando no local, a vítima, ela é mãe da suspeita, relatou que sua filha estava bastante exaltada. E acabou que a filha agrediu a mãe, causando algumas lesões. A guardação esteve no local, fez a prisão da suspeita. Vai construir ou reformar? Venha para o Mercadão das Tintas. Aqui você encontra uma grande variedade de produtos. Tintas, elétrica, hidráulica, máquinas, ferragens, ferramentas. Mercadão das Tintas. Qualidade e economia. A loja mais completa de Peixoto e região. As redes de farmácia Economizar é uma das principais redes de farmácia do estado do Mato Grosso. São 19 anos de tradição. Temos tudo o que você precisa. Em medicamentos, perfumaria, higiene e beleza. Redes de farmácia Economizar. Menos preço e melhor atendimento sempre.